Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventura de Ark, galera. E dessa vez eu vou dar continuidade de aventura. E dessa vez eu quero pegar um animal, cara. Eu quero domar um dinossauro e mostrar pra vocês. Na verdade vai ser o primeiro dinossauro que eu vou domar. Beleza? Eu venho catando bastante frutas, é... Zubari, Mejabari. E eu quero pegar em específico o parasauro. Que pelo que eu li, pelo que eu vi, é um animal bastante... Fácil de domar. Ih, caralho! Tem uma pessoa deitada aqui. Você tá morta? Tá morta. Resina. Resina morreu. Tá de composição. O que é que a resina não tinha de bom? Narcobalry. Parece que ela acabou de morrer. Picaíra tá de pedra, não quero. Raid. Uma spear normal. Caramba, cara. Ela tinha mais de item aqui pra uma pessoa que tá... Acabou de morrer, não entendi nada. Tudo bem. Deixa eu ter espaço aqui. Ok. Cara, ela tá morta? Tá. Vou pegar tua carne, mulher. Cara, dá pra pegar carne mesmo. Canibal, tipo canibal, né? Tudo bem. Tem um dilo ali, eu não quero dilo. Eu quero parasauro. Certo? Dilo, vai embora. Dilo, vai embora. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa... Não, deixa eu pegar esse dilo aqui. Deixa eu matar ele pra pegar logo a carne. Porque nunca se sabe quando eu vou achar outro animal pra poder... Não. Sem cuspir, tá? Sem cuspir. Sem cuspir, engraçado. Bom, já matei. Já perdeu a carne. O lag fez ele morrer rápido pra mim. Deixa eu passar pra aqui, pela floresta. Cara, eu tinha... Olha só, cara. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Puta, desgrila, cara. Eu fiquei muito puto. Eu tava gravando um vídeo quase 25 minutos. Nesse vídeo teve... Eu quase domei um parasauro, só que ele morreu. Eu matei um player, cara. Foi o primeiro player que eu encontrei. Eu matei ele e morri. E... Tipo, foi ridículo. O combate foi quase nulo, tá ligado? Eu peguei a espirinha e meti no PT dele. Ele me mandou calar a boca. E eu matei ele. E aí... Porra, cara. Quando eu finalizar o vídeo... Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Tava lá. Mas qual o tamanho dele de... De arquivo? Zero. Porra, cara. Eu falei, não tô acreditando, cara. Não tô acreditando no que tá acontecendo. Aí, cara. Não tem jeito. Eu vou ter que gravar outro vídeo. Não tem jeito. Paciência, cara. Isso acontece. Não foi a primeira vez. E não vai ser a última vez. Isso sempre acontece. Várias vezes eu vejo muitos youtubers reclamando. De... Até mesmo quem tem placa de captura. Eu não uso placa de captura. Na verdade, placa de captura... Também dá esse erro, sabe? Mas o... Eu vejo muita gente reclamando. Desse tipo de problema que enfrenta, né? É normal até. Isso acontecer. E... Coisas técnicas. E lógico que se você tem um programa mais adequado, isso não vai acontecer. Mas bugou. Eu acho que foi na hora que eu fui finalizar o vídeo. Eu não tava conseguindo cancelar a... A gravação. Aí eu fechei o jogo. E fechei o programa. Pra ver se finalizava. O Deck Story, né? Que eu uso. E... Sumiu o arquivo. Ficou com zero. Foda, né? Tudo bem. Morre dobro. Morre. Aquele... Que é a tartaruga. Que eu esqueci o nome, cara. Que eu tenho um cacho que é enorme. E... Aí eu fui dar porrada nele. Sem querer ele matou... Acabou matando um dinossauro. Foda, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra trás. Apresentando pra vocês aqui. Eu tenho... O meu boneco. Meu charo aqui, ó. Um cowboy. Um pouco de dinossauro. Eu tô pesado. Eu tô cheio de coisa carregando aqui. Deixa eu tirar esse peso aqui nas costas. O que eu posso jogar fora? Cara, eu tô com fibra pra caramba. Deixa eu jogar um pouco fora essas fibras aqui. Acho que fibra também pesa bastante. Ah, as pedras também pesam bastante. Pronto, agora... Agora... Agora eu tô melhor. Agora eu tô melhor. Tô correndo melhor, mas eu não tô correndo como deveria. Enfim, galera. Eu tô tentando domar um parasauro. Tem que achar um parasauro ainda, né? Na verdade é isso. Tem que encontrar um parasauro pra poder domar o parasauro. Depois de domar o parasauro, eu tenho que fazer uma cela para montar no parasauro. Então, tudo vai ser no parasauro. E... Parasauro... Só falta achar ele. Cara, eu não sei agora onde que eu encontro. O parasauro e que parte do mapa é a preferência do parasauro. Eu já encontrei muito parasauro na praia. Por isso eu tô andando na praia aqui. Mas agora eu não achei nenhum. Pois é. Deixa eu ir pra cima aqui da floresta. Meu boneco tá cansado ainda. Repara não, mas eu falo boneco mesmo. Eu gosto de falar boneco. Boneco! Vou jogar essas pedras fora aqui. Deixa eu dividir isso aqui mais. Jogar isso aqui fora. Ok. Deixa eu... Jogar uma madeira aqui fora também. Vou pegar mais uma fora também. Pra dar um peso melhor pra gente. Ok. Dodô, me dá sua carne. A gente podia domar no Dodô, né cara? É tão fácil achar Dodô nesse jogo. Que a gente podia domar eles. Tô pegando semente por enquanto aqui. Olha o Brontossauro enorme ali. Cara, já tentei matar o Brontossauro. Mas não recomendo, tá? Você no nível 18 com uma simples lança. Matar um Brontossauro, tá? Não é uma coisa mais recomendada pra... Se fazer no... No Ark e na vida real. Se você por acaso encontrar um Brontossauro e tiver uma lança, cara... Não ataque-o, tá? Por favor, deixa ele pra lá. Porque uma rabada dele, cara... É fatal. Diferença própria. Aconteceu-se uma live. Eu tava fazendo essa live. Meu mulher... Tá cansado de novo. Caralho, cara. Ele descansa muito. Tô com sede já. Pô, é que isso, cara? Eu não sei porquê. Aqui tá quente. Acho que tá quente o clima. O Ark, ele é assim, né? O clima, ele muda muito. Uma hora tá quente, uma hora tá frio. Uma hora tá quente, uma hora tá frio. E você tem que tá com a roupa adequada pra isso. Se você subir na montanha, vai tá mais frio. Se você for quebra da praia, é quente. Se você correr muito, sua. Perde... Perde líquido. Tem que se hidratar mais. Tudo bem. Vamos pra... Pra beira da praia ali. Vamos pra essa parte aqui. Deixa eu parar um pouco pra recuperar... A minha... A minha... Energia, barra de energia. Eu tô com bastante fruta aqui. Narcoberry também, pra domar o animal. Eu até botei um narcótico aqui. Que ajuda bastante a domar. Se o animal persistir em se levantar. O trike é o mais recomendado. Só que eu não tenho montaria pro trike ainda, cara. Eu preciso ter tipo o level... Não sei quanto, 20. 20 e pouco, pra domar um trike. Então eu vou com o que tem. Eu vou com esse meu paração. Um parasauro? Ou se encontrar um fiumia, algo do tipo, assim... Eu também domo. Só que vocês podem ver, eu não tô achando nenhum animal nesse horizonte. Vou ter que penetrar a floresta obscura. Penetrando a floresta. Que delícia, cara. Ah, tem um ali. Tem um parasauro ali em cima. Fica aí, parasauro. Fica aí. Deixa eu beber água. Fica aí, tá? Ah, cheio, galera. Que bom, que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Bebe água. Bebe bastante água. Para pra recuperar essa vida. Tô vendo... Tá vendo o parasauro ali na frente? Tá dentro da floresta. É isso mesmo. Eles preferem... A parte interna da... Da praia, né? Não ficam tão na beira da praia, mas eles ficam mais pra dentro. Bom, tudo bem. Deixa eu ir avançando aqui. Eu vou tomar na porrada. Tá? É o jeito que eu achei mais fácil pra derrubar ele. Do soco. Porque se você dá... É... Spear ou... Alkipen... Bajuki, cara. Ela vai morrer. Qual o nível dela? Dependendo do nível também. Tem que ver. Que nível que é? Nível 104! Cara, vai demorar bastante. Mas deixa eu tentar. Se bugar na parede, eu consigo derrubar. Quanto maior o nível, mais difícil domar também, né, cara? Tem isso também, né? Quanto maior o nível do animal... Cara, ele podia bugar numa pedra, né? Você podia bugar numa pedra, né? O assalto. Pra me ajudar. Isso. Buga. Eu tenho um xilhinho também, que ajuda a domar. Mas pedra também ajuda. Se bugar. Buga. Buga da pedra. Isso. Cai. Cai, bicho. Cai, bicho. Cai, bicho. Ai, safado. Buga na pedra, caralho. Buga na pedra, caralho. Aí. Isso. Vai, Parasauro! Dá pedrada nele. Se ele correr pra longe. Agora, é meia hora. Agora é meia hora. Dá suco nele aqui do canto. Cai. Cai, Parasauro. Fica aí. Nível 104. Ele costuma ser mais difícil de domar. Quanto maior o nível, mais difícil o animal pra domar, né? Foi o que falaram. Bom, tudo bem. Vai. Vai. Vai, delícia. Alguém, cara. Tomando um soco. Dando um soco na bunda do Parasauro. Imagina, na vida real. O pedro que deve ser. Dá um soco na bunda do Parasauro. Deve ferir pra caralho. E eu tô tomando dano. Tô tomando dano. Tô tomando dano. Eu não posso tomar dano assim, não. Eu não quero morrer. Vai lá. Caralho, Parasauro. Ah, caiu. Safado. Cara, nível 104. Vamos lá. O que eu preciso botar nele agora? Eu preciso botar comida pra ele. Ele... Eu achei outro Parasauro. Nível 44 aqui. Vou botar uma sepurrada nele aqui. Pra ver se ele toma mais rápido que o outro. Eu tenho ele pra caramba. E corre pra cacete esse bichinho. Cai. Cai, bicho. Cai. Cara, o foda é que o outro Parasauro que eu tô... Eu tô domando, cara. Ele tem cento e tantos de nível. Mas tudo bem. Deixa ele pra lá. Deixa ele quase pra lá. Deixa eu voltar pro computador. Pra acabar logo. Eu tô com medo de acabar a barra de... De time dele. Porque ele tem... Ele é muito forte. E... O que acontece é que eu não tô conseguindo domar tão rápido quanto eu achava que eu... Se eu tenho que achar muita... Muita Narcoberry. Mesmo. Muita mesmo. Pra domar ele. Vem aqui, Parasauro. Vem. Isso. Cai, safado. Também. Beleza. Cai, cai. Derrubei mais um Parasauro aqui. Deixa eu ver se eu também consigo domar ele. Se é tão rápido quanto o outro. Se é mais demorado. Vamos ver qual que é melhor. Qual a mais vantagem. Esse aqui. Vamos ver. Deixa eu voltar pro meu. Enquanto eu domo esse aqui. Deixa eu ir lá pro outro. Eu pegue nível. Deixa eu ver isso aqui. Parece que esse aqui é mais rápido. Ele tá com nível de... De domar... De domar muito melhor do que o outro. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou desistir do outro. E vou pra esse aqui. Apesar do outro já tá quase 50%. Paciência. Eu vou ficar com esse aqui mesmo. Que é mais rápido de domar. O outro vai demorar muito tempo, cara. E eu tô arriscado. Eu não consigo domar ele. Por falta de recurso. Então deixa eu pegar esse aqui. Como é que ele tá esse aqui? Eu vou demorar quase uma hora ainda, cara. Pra domar esse aqui. Eu vou focar no outro. E vou dar tchau pra esse aqui. Tchau. Tchau, dinossauro. Obrigado por... Por nada. Tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Tchau. Vou voltar lá pra outra. Fiz até duas camas aqui, cara. Pra poder... Se eu morrer, nascer aqui perto. E agora deixa eu domar esse aqui. Eles preferem mais o Barry. E eu tenho que usar o narcótico deles. Tudo bem. Um livro de domar esse aqui. Ele tá no inconsciente ainda. Vai ser mais fácil de domar esse aqui. A princípio. Certo. Deixa eu comer essa carne. Eu tô comendo muita porrada. Usar o narcótico nele. Ué, outra coisa, cara. Domar esse aqui. Tá sendo outra coisa. Tá sendo bem, bem, bem mais rápido. Bem mais rápido. Eu fiquei quase uma hora pra ficar 50% daquele nível 100 e pouco. Eu sei que nível 100 e pouco é muito mais forte. Só que, cara, Parossauro não é um animal que eu vou usar pra ataque. Nada a gente nem ataca, né? Então, pra que eu vou ficar demorando tão tempo num animal que eu não vou usar ele pra mais tarde? Tipo um T-Rex ou... Ou outro animal de ataque, né? Tipo uma ráguia, um pterodate ou um trike mesmo, que é muito forte. Deixa eu ficar com esse aqui. Vamos domar esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais... Narco. Não, não tenho. Tudo bem, ele tá no nível de inconsciência ainda. Deixa eu comer mais sementes aqui pra não morrer de sede. Tá bom que ele tá mais perto da água. Ai, safado. Narco Berry. Eu tenho que upar esse nível aqui e já já vou upar. Ok. Bota o Narco Berry. Bota o Major Berry, que ele gosta. Dopa esse animal. Ok. Vamos ver como é que tá a barra de domar. Já tá em... Bem melhor do que o outro. Bem mais rápido do que o outro. E olha que esse nível é 44, hein? Tamo indo bem. O outro, cara, tá demorando demais, cara. Tava demorando muito mesmo. Tipo, muito. Eu fiquei uma hora pra subir, sei lá... 40%. Ia ficar quase 3 horas aqui. E tinha um T-Rex ali em cima, cara. Eu não sei se o T-Rex era domado. Tinha uma base de um clear ali em cima. Tem uma base de um clear ali em cima. Não sei se o cara é amigável ou não. Não há dúvida. É melhor ficar mais afastado aqui, perto da praia. E vamos ver. Caramba, galera. Eu acabei de domar o dinossauro. Eu fui buscar lá. Eu tava acabando. Ele é meu, ó. Parasauro level... Haha, que maravilha, cara. Uhul. Domei o primeiro dinossauro, cara. Depois de quase 2 horas tentando domar. Ó, assoprando. 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 Assoprando, ele vem, né? Tem... Tem dois assopis. O U é pra seguir. Deixa eu ver aqui qual é o comando. Tem dois comandos. Aqui. O T é pra ele me seguir. E o Y é pra ele ficar parado. Então, deixa eu apertar o T. Pra ele me seguir. Vem. Vem, parasauro. Me segue. Mas é que você ficou parado aí. Ficou preso aí. Nossa, deixa eu seguir pra cá. Eu espero que ele não tenha ficado bugado nessa árvore aí. Acho que ele ficou bugado na árvore, cara. Não acredito. Não creio. Agora eu preciso montar a cela dele, cara. É... Parasauro precisa de raid. Precisa de mais 17 de couro. Deixa eu destruir essa árvore aqui. Pra ele ser do meu... Pra ele ficar livre. Acho que esse é o problema. Bom, agora vem. Vem. Vem, parasauro. Vem. Vem, parasauro. O que você tá fazendo aí preso? Tem mais um árvore aqui. Peraí, deixa eu ver. Pronto, agora vem. Né? Vem. Follow em andarilho. Level 19. Ah, garoto! Domei o dinossauro. Olha o parasauro. Que bonito! Agora tem que pegar couro. Pra poder... Tomar ele. Vamos ali na praia. Matar um animal. Olha que maravilha. O cocô dele, cara. Não, não tem que pegar esse cocô como recordação, né, cara. Olha, primeiro cocô do meu dinossauro. Que bonito. Vem cá, vou te dar o nome. Vem. Como é que eu faço? Opções... Change Name. O seu nome vai ser... Nada mais justo do que... Café. O nome dele vai se chamar Café. Em homenagem ao cafezinho. Então, querido. Enquanto isso, café. Eu vou tomar uma coisa em homenagem, Café. Café. Vai, Café. Até que ele é bonitinho, cara. Olha aqui, ó. É macho ou fêmea? Não sei. Café pode ser unissex. É macho. Então tá legal. Café, Café. Vamos aqui na praia, Café. Vamos pegar couro de animal. Café. Olha que maravilha, cara. Depois de tanto tempo. Eu tava domando um level 100. E aí eu peguei um level... Um level 44 que eu achei mais rápido, cara. O level 100 era demorando pra cacete pra domar. Tipo, infinitamente infinito. Porque, na verdade, assim... O certo é você ter Narcoberry. Ter um monte de preparo. Eu não fiz isso, né? Eu já comecei o jogo. Falei, vou pegar um animal. E eu vou pegar um animal que é mais fácil. Eu acho que quando eu domar ele, cara, eu vou conseguir pegar mais frutas. Pra conseguir domar outros animais. Então, assim, acho que o primeiro é sempre mais difícil, né? Primeiro a gente nunca... Primeiro a gente sempre tem mais dificuldade em pegar as coisas e tal. Agora eu tô voltando pra minha base, galera. Eu tô pesado aqui. Não tô nem conseguindo correr direito. Tô voltando pra minha base, que é logo ali na frente. Eu quero deixar ele lá preso. Não quero que ele morra agora. Que eu não tenho como montar nele. Certo? Diferente do... 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 Herbígoros. Eu esqueci o nome agora, que é o... É o... É um Bicuda aqui. Eu esqueci o nome agora. Ele é mais rápido que o outro. Que é o que geralmente a galera pega. Não é o Trike. O Trike é mais rápido, mais forte também. E o Trike pega mais... É... É... Como é que eu posso dizer? Ele pega mais... Mais fruta. Cole mais do que o... Que esse que eu peguei agora, que é o para... Para café. Bom, tudo bem. Estou avançando aqui, cara. Essa parte aqui é uma base bem antiga, que algum player fez, mas com certeza foi destruído porque... Rápi... Facilmente. Porque, não é só, cara. Madeira. Nesse jogo, cara. Madeira não dá pra nada. Se você fizer uma base de madeira, cara, tenta botar um portão de ferro que pelo menos segura mais tempo. Bom. E de palha nem se fala, né? Entendou? Cadê o teu couro? Estou com um raid. Preciso de mais... Quantos raids? Preciso de mais 10. Acho que eu tenho na base, lá, guardado, cara. Vamos pra base direto com ele. Ok. Ele, como você pode ver, não é um animal que ataca, né? Ele foge, mas ele vai me servir como carga. Então, está ótimo. Tem a porra do escorpião ali. Só pra ferrar. No meio da base... Tem um escorpião e um tigre. Cara, sinceramente, eu não quero... Eu não quero que meu dino morra pra esses trogloditas ali. Então, eu vou correr aqui pra praia e vou tentar pegar um outro animal pra pegar couro. E dali a gente entra na base, certo? Vou estampar um animal pra cá. Provavelmente não deixa o tigre ir embora, então. Deixa o escorpião ficar ali. Deixa eu aparecer mais um animal aqui na frente. Pra gente ir... Bom, tem um tigre ali. Deixa ele se afastar ali um pouco. Se eu não achar nenhum animal aqui, eu volto. Mas eu quero que ele se afaste. Eu quero... Tem a porra do brotossauro. O brotossauro vai ter couro pra cacete. Não tenha dúvida disso. Mas, cara, eu não vou... Não vou matar esse brotossauro. Acho que a escolha mais sensata agora é voltar... Cagou de novo, filho? Então, aqui. Pega o sofôzinho, então. Ah, eu caguei agora. Não foi ele. Ele tá com a vida cheia. Dá pra equipar ele com coisas. Que legal. Olha, isso que é bom. Por isso que é bom o animal desse... Desse porte. Que ele carrega a coisa pra cacete pra você. E vai me ajudar muito nos próximos... Nos próximos vídeos, galera. Bom, pronto. Vamos lá, cara. Vem comigo. Tem um escorpião filha da puta ali. Mas vamos correr pra cá. Que a gente consegue. Deixa eu comer umas frutas aqui pra não... Pra ir já recuperando vida. Se a gente dá uma porrada. Ok. Vamos embora. Vamos em frente. Porra, tem um tigre ali. Caralho, cara. Tomara que... Eu não sei como é a vida desse animal. Deixa eu ver qual é a tua vida. Se ele aguenta a porrada. A vida dele é 400. Se eu montar nele, a vida aumenta. Pelo que eu sei. Mas eu vou tentar invadir esse mesmo, cara. Mais uma aventura. Nessa final de aventura. Pra pegar o dinossauro. Tiga aqui na base. Vem, me segue, cara. O tigre ali, cara. Corre, 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 corre. Não pega meu dinossauro não, filha da puta. Não pega meu dinossauro não. Tigre, filha da puta. É level 100. É level 100. É level 100. Tigre, filha da puta. Tigre, filha da puta, cara. E meu dinossauro foi lá fora. Meu Deus. Não, 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 café. Não, café. Ai, caralho. Ai, caralho. A agra me pegou, cara. A agra me pegou. E é um player. Hey, man. Put me on the ground, motherfucker. Eu tô batendo nele, cara. Oh, meu Deus. Eu sou BR, cara. Me mata não, cara. Tô fazendo aqui. Me ajuda aqui a pegar meu dinossauro. Acabei de pegar um dinossauro, cara. Puta. Me ajuda aqui a matar esse tigre, cara. Me ajuda aqui, velho. Por favor. Caralho. Cadê meu dino? Ah, não. Ai, meu Deus. Me ajuda aqui, cara. Meu dinossauro vai morrer. Puta que pariu. Puta que pariu. Escorpião, filha da puta. Caralho. Que tensão. Que tensão. Caralho. Ai, meu Deus. Escorpião aqui vai me atacar. Caralho. Velho, me ajuda aqui com o escorpião, cara. Me ajuda aqui com o escorpião. Cadê o BR? Vem, dinossauro. Não, dinossauro. Não morre pra esse escorpião, não. Caralho. Sai, escorpião. Filha da puta. Sai, escorpião. Filha da puta. Aí, leva o 14. Pra matar meu dinossauro, não. Teu merda. Matei. Seu merda. Vem, dinossauro. Vem, dinossauro. Vem comigo, dinossauro. Vem comigo. Vem, meu irmão. Vem. Caralho, cara. É difícil pra cacete domar um dinossauro. Demorei duas horas. E achei que eu ia morrer. E ele ia morrer também. Isso aqui demorou sete horas. Nossa, cara. É muito tempo, né? Pra domar. Caralho, velho. Entra aqui na base. Entra aqui na base. Vem, dinossauro. Vem, dinossauro. Vem, dinossauro. Nossa, cara. Que tensão. Bom, cara. Eu tomei esse dinossauro agora. Eu tenho que pegar couro nele. Eu tô sem couro. Eu tenho que pegar mais couro agora. Pra fazer a cela. Vem. Cara, você tem que pegar um rápido, velho. Esse dinossauro é muito fraco. Meu boneco tá com sede, tá com fome, tá com a porra toda, cara. Esse dinossauro é fraco, mano. Então, cara. É o meu primeiro... Deixa eu beber uma água e eu tô morrendo aqui. É o meu primeiro dinossauro, na verdade, né? Eu tô tentando aprender como é que... Como é que se joga esse jogo, tá ligado? Tipo... Os comandos são Y segue, o T ele para e ele não para de cagar. Quais são os comandos, cara? Tu lembra? Tu sabe quais são? Eu não lembro agora de cabelo. Deixa eu ver se eu acho couro aqui. Preciso de couro agora pra poder... Ah, achei. Acho que eu tenho agora. Opa. Não, não. Quer couro, velho? É só um valor de você, cara. Me dá 9, então, se tiver. Tem aí contigo, aí, rápido? Não, eu vou pegar na minha base. Calma aí. Tá, vai lá, vai lá. Não, eu acho que eu tenho aqui, cara. Deixa eu ver rapidinho. Eu tô com fome aqui. Tem que citar comida, me ajuda pra caralho. Opa, cacete. Encontrei um BR aqui, cara. Que sorte, cara. O cara pegou com a águia, velho. O cara aí me enjolou. O cara me pegou com a águia. Cara, achei aqui, hein. Achei. Uau, que lag que deu agora aqui, cara. Olha que tensão final. Você tem comida aí, meu irmão? Acho que ele foi embora. Acho que ele foi pra base dele. Bom, galera, agora o que eu faço? Além de precisar ter que comer, né, óbvio. Deixa eu comer aqui alguma coisa que eu tenho pra comer. Uma semente. Ah, eu tô comendo as sementes aqui. Ok, essa branca não pode. Eu tenho que esquentar isso aqui. Ok. Ok. Agora eu vou fazer a cela pro meu... Que lindo, Dino. Ah, eu preciso de madeira agora. Tá com ele. A madeira tá com ele. Tá, tá com ele. Beleza. Bota a madeira. Parasauro. Craftando. Cara, vocês não vão acreditar. Quase que eu fui pego por um cara. Ele me pegou com o Peter Dátil. Ele podia me jogar lá de cima. Eu morri. Acabou. Ele podia morrer pro escorpião. Pros tigres. E eu não ia conseguir nada, tá ligado? Vamos lá aqui. Parasauro. Como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Eu não sei. O que é pra fazer? Ah, cedo. Vou jogar aqui. Ok. Galera. Ah, então eu vou esperar da hora. Montar um dinossauro. Cara, tem comida aí, velhão? Uau! Montei no dinossauro, caralho! Uhu! Ai, cara. Toma aqui o couro aqui, velho. Quer não? Valeu, valeu. Tem comida aí, cara? Tem comida aí, meu irmão? Por acaso? Comida eu tô necessitado, velho. Porta que pariu. Eu tô fodido também. A menina, meu tigre acabou de morrer, velho. Eu tô precisando. Eu tenho que esquentar a carne aqui. Vem cá, vem cá. Vamos botar a carne aqui no... Na fogueira aqui. Nossa, cara. Tu não vai acreditar, velho. Eu achei que tu ia me matar, sabia? Vem, cara. Eu só mato gringo, velho. Não, aí... Não tem lugar não. Eu fiquei... Eu não acreditei, cara. Eu tava matando um tigre. E aí a porra de um... Uma garra me pega. Eu falei, cara, esse tigre bugou a parede aqui, cara. Aí depois que eu vi que eu tava voando. Caralho, velho. Aí eu falei, fudeu, cara. Me pegaram. Aí eu falei, ah, não, cara. Vou morrer agora aqui, no final. Mas foi maneiro, foi maneiro. Você joga muito tempo? É, apanhar, qual teu nível? Deixa eu ver qual teu nível. Você tem que ter um, caralho. Tá quase no nível máximo do game, né? Pelo amor. Nossa. É level 80, o máximo. É level 80, é? É. Pega aí a carne pra você, cara. Pega aí essas duas carnes que tá assando pra você. Que tá com fome aí. Bom, cara. Que legal, que legal. E esse pterodate aqui, insano. Que isso, cara. Bom. Que que eu faço agora com esse... Viu no nível dele? Hã? Viu no nível dele? 154. Meu Deus. Essa porra demorou pra caralho. Nossa. Olha, galera. Meu animal... A vida do animal agora, quando eu subo nele, fica maior, cara? Ou não? Eu não entendi, velho. Quatrocento de... Quatrocento de life que ele tem aqui. Esse dino aqui não é muito forte, não, cara. É só pra me ajudar no começo, tá ligado? Porque é só pra andar, pra carregar pelo... Exatamente, exatamente. Ele não ataca não, né? Não ataca não. Ele ataca também? Mas o ataque do pelo é muito fraco. Muito fraquinho, né? É, é o meu primeiro dino. Olha que maneiro. Ha, ha, ha. Primeiro dino que eu monto e... Beleza, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou encerrar o vídeo aqui. E... Já converso contigo. Só um minutinho aí, cara. Bom, galera. Então, vocês viram que no vídeo de hoje eu quase não consegui pegar o Dinossauro. Quase não... Quase morri. Foi tudo quase. Mas eu consegui chegar... Ficar vivo. Eu encontrei um BR aqui. Gente fina pra caramba. Quase que me matou. Tudo no quase, né? Mas, cara. Vamos em frente. Agora eu tenho um burro de carga. Um dino de carga. Que vai me ajudar. E... Eu vou continuar as aventuras com ele. E... Quem sabe outros dinossauros venham por aí. E esse vai ser só o primeiro de muitos. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se puder, deixa o seu like. Se possível, também compartilhe. E favorite o vídeo. Vai me ajudar muito. E não se esqueça de se inscrever no canal. Pra continuar acompanhando a série de ar. de outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Thailand. Hello. Hey, Thailand. Você quer ser meu amigo? Yeah. Ok. Surpreenda o F6. Se você é meu amigo. É o F6. Oh. Oh. Meu Deus. Thailand. F6. Thank you. Acabei de fazer um amiguinho. Tailandês. Hello, cara. Come aqui, meu amigo. Come aqui, cara. Eu vou matar você. Caralho, ele tá de sniper ali. Ai, filhado. Vem, fiado. Vem, fiado. Vem, que eu quero dois snipers. Vem. Vou correr atrás dele. Vem que eu vou te pegar. Just give me a weapon, man. Just give me a sniper. Just give me a sniper, baby. Come on, Ax. Vem matar ele. Caralho, eu vou matar esse puto. Toma, safado. Toma, safado. Toma, safado. Caralho, velho.